Fala galerinha do YouTube, trazendo pra vocês aí hoje um comparativo, assim como eu já trouxe pra vocês aí, comparativo de Hacker e outras criptomoedas, né? Agora vamos trabalhar dentro do Metaverse, né? Porque é aquele negócio, né? A procura, o povo tá procurando o que hoje em dia? Moedas, né? Criptomoedas do Metaverse, então se o povo procura determinado assunto, eu vou começar a entrar em determinado assunto, né? Deixar um pouco de lado de falar de uma cripto sempre, né? Mas é procurar agora falar daquilo que o pessoal tá me pedindo muito Então bora lá, gente! Hoje o comparativo ali é entre Mana, tá? E a nossa Rádio Caca, que eu já fiz vários vídeos aí pra vocês Ambas vocês podem ver que estão incluídas aí no Metaverse, tá? Vocês podem ver que ambas são criptos do Metaverse Você tem aí, Decentraland, Mana, tá? Hoje ali, com 8.140.793.198 de Merck de Cap E você tem aí, Rádio Caca, com 1.377.658.891 de Merck de Cap Então vamos lá, gente! O comparativo aqui vai ser um comparativo frio em cima de números apresentados Hoje qual é um... vamos colocar assim, não vou listar assim, esse é o primeiro, esse é o segundo Vou colocar aqui algumas das vantagens de uma sobre a outra Vamos lá, gente! Mana! Decentraland, Mana, ela tem aqui hoje o seu supply em 1.824.623.035 Você tem aí, Rádio Caca, em 181.850.767.347 Então você tá com 181 bilhões, tá? Contra apenas aqui do Decentraland 1.824.623.035 Questão supply, que é um fator importante em valorização aí, pra facilitar o caminho de uma cripto rumo à valorização Decentraland, Mana, ganha com certeza Espaço pra capitalização Você vê aí que Rádio Caca ainda tá com bom espaço pra você ser capitalizada, né? E conseguir alcançar aí bons lugares aqui no topo dessa lista Vamos pegar aqui Outro fator muito importante que a gente tem que levar em consideração Pra que Rádio Caca consiga valorizar ações expressivas, precisa queimar mais tokens Ela estava vindo queimando vários tokens, né? Tava com um programa de queima muito bom Mas precisa aumentar aí esse programa de tokens Nesse caso aqui, Decentraland, Mana, tá ganhando Disparada ali de Rádio Caca, tá? Hoje, Rádio Caca, a gente tá aí com a valorização de 6,17% nas últimas 24 horas Enquanto a Rádio Caca está desvalorizando 6,35% nas últimas 24 horas E 17% nos últimos 7 dias E Decentraland, Mana, nos últimos 7 dias Valorizando 34,57% Você dá uma olhada aqui no gráfico, tá? Esse gráfico aqui, de Mana, ele segue esse padrão aqui Tanto em 7, quanto em 14, 30 e em todo seu período É um crescimento gradativo, padronizado, sem explosões E acumulando força e pegando crescimento ao longo do tempo Você pode dar uma olhadinha aqui em Rádio Caca, tá? Se tá em tendência de baixa, tá olhando aqui no gráfico das últimas 24 horas Você vê aí Rádio Caca, uma tendência de baixa Outro fator que eu analisei, gente Vamos pegar aqui o gráfico das últimas 24 horas, tá? Rádio Caca e Mana Esse aqui é o gráfico das últimas 24 horas aí de Mana Valorização, tá? Nas últimas 24 horas, seguindo o padrão que eu falei pra vocês Rádio Caca, desvalorização nas últimas 24 horas Você pega aqui 7 dias, gráfico de 7 dias de Mana Valorização, padronização, certo? Aumento gradativo de preço Então você vê Mana aí se valorizando bem à frente aí de Rádio Caca Vamos pegar agora o gráfico de 7 dias de Rádio Caca Rádio Caca pegou uma boa desvalorização nos últimos dias, certo? Central de Mana, 14 dias Valorização Você pega aqui Rádio Caca Chegou a pegar e ensaiar o movimento de alta E depois fez a sua correção aí, trazendo desvalorização Gráfico de 30 dias de Mana Olha só Valorização gradativa, aumento de preço Aumento do market cap, certo? Valorização Vamos pegar aqui agora 30 dias Rádio Caca Chegou a fazer uma boa valorização Depois de uma correção, ela chegou a cair E hoje estamos aí em uma tendência de baixa Por conta de pessoas que realizaram o seu lucro Toda cripto, se mais nova, é dessa forma também aí que acontece Você pega Mana aí nos 90 dias, tá? Você vê aí, seguiu um bom tempo lateralizando Mas depois pegou seu rumo de valorização Rádio Caca, tá? Fez um movimento não tão parecido Mas teve uma boa valorização ali Uns 90 dias E 180 dias, tá? Que é o período máximo aqui Deixa eu pegar aqui pra você 180 dias, não, desculpe 180 dias agora Você vê aí valorização em Mana Tá? E você pega aí o gráfico de Rádio Caca também Teve essa valorização no longo prazo O longo prazo que eu falo, gente Dentro do tempo de vida de cada criptomoeda Vamos pegar aí, desse entralã de Mana, gente Na última hora valorizou 4,1% Contra 1,7 aí de Rádio Caca Você vê a valorização nas últimas 24 horas De 7,1% de Mana Contra uma desvalorização aí De Rádio Caca de 5,3% Você vê que nos 14 dias Mana valorizou 77,1% Enquanto Rádio Caca desvalorizou 21,7% Você vê aí nos 30 dias Decentraland valorizando 476% Tá? E Rádio Caca 256% Tá? Então Rádio Caca não tem como fazer o comparativo de um ano Mas no acumulado aí de um ano Tá? Mana valorizou 4,933% Então, gente Analisando apenas números Fazendo comparativo apenas de números Levando em consideração aí Supply Market Cap Levando em consideração Projetos, tá? Eu vejo aí Decentraland Mesmo, digamos aqui, ó Sendo mais cara aqui Tá? Que isso Quando você Leva em consideração Supply Tudo Isso aqui não quer dizer Que ela é mais cara Vejo sim ainda Crescimento gradativo E se você Hoje Tivesse que escolher Entre Mana Tá? E Decentraland É Entre Mana E Rádio Caca A minha escolha seria Mana Não falando que Rádio Caca É uma péssima escolha Não Pelo contrário É uma cripto que, digamos aí Tá? Fase de maturação Uma cripto que ainda tem muito a oferecer Tá? Essa desvalorização que ela vem tendo nos últimos dias É devido aí Realização de lucros Tá? Mas entre consistência de projetos Eu vejo Decentraland Mana Você pode anotar seu caderninho Pra me comprar depois Valorização Mais valorização aí Nos próximos dias Tá? Eu tô levando em consideração aqui Gente Análise de dados Tá? Não tô levando em consideração aqui Análise do seu núcleo ali Mas se fosse analisar o núcleo ali O projeto também No meu ponto de vista Decentraland Mana Ganharia ali De Rádio Caca Mas são análises de dados Então, gente Qual dos dois investimentos Hoje Seria mais seguro Pra você Ter um retorno aí Consistente No meu ponto de vista Decentraland Mana Tá? Rádio Caca Ainda tá naquela formação Sabe? Digamos assim Como se fosse uma formação De opinião De ideologia Entendeu? Dessa forma Que eu vejo o Rádio Caca Rádio Caca Vem aí com a possibilidade De ser listada Dentro da Binance Porque é uma criptomoeda Muito forte Dentro de um segmento Que é muito forte Também agora Que é o Metaverso Agora se você colocasse Nessa briga aí Mana Rádio Caca E Meta Hero Cara Com certeza Daria muita faísca aí Não vou falar de Meta Hero Agora Mas dê uma olhadinha Em Meta Hero Então, gente Eu vou falar pra vocês Descentralando de Mana Quando a gente vê aí O projeto que cada um oferece Que a gente não tem que torcer Pra um ou torcer pra outra Tem que ser Digamos ali Fiel Ao que os dados nos mostram E os dados me mostram Que Descentralando de Mana Nesse momento Gente É uma boa escolha Beleza? Então eu deixo pra vocês aí Um forte abraço Lembrando que nesse comparativo Pra mim Descentralando de Mana Saiu na frente De Rádio Caca Sim Beleza? Deixo pra vocês Então Um forte abraço Galera E até o próximo vídeo